Boa tarde, terça-feira, sua linda! Hoje eu não vou esquecer o meu beijinho todo especial para a comunidade portuguesa, brasileira e africana que nos assiste pelo Espaçat na Europa e na Suíça pela Swisscom. E o meu beijinho todo especial para você, meu amor, já está aí na Ancia. Batatinha doce continua aqui em Portugal comigo, só vai embora dia 25 depois do aniversário dela, mas o meu marido já voltou para o trabalho, portanto, a partir de hoje, tem um beijinho especial para ele, que nesse momento ele corre para o gabinete dele na faculdade, abre o computador e começa a assistir o programa. O programa vai estar também hoje toda brasileirando com aquela ginga gostosa, por isso, você que nos assiste pela Europa, fica com a gente para matar a saudade. E aqui em Portugal é para você sentar no sofá, escorregar e ver que tem coisa boa. Na cozinha nós temos duas chefes que vão nos ensinar a preparar uma entrada chiquérrima que dá para você fazer em casa. São umas gambas com espuma de parmesão. Hoje eu vou para o ateliê Faça Fácil, Faça em Casa, te ensinar a fazer dois tipos de desodorizantes antibacterianos caseiros, super fáceis, com dois ingredientes. E no sofá, adivinha, temos Marcelo Antony a nos contar como está sendo a sua experiência aqui em Portugal. E agora eu vou para a cozinha, que eu estou doida para aprender essa receita. Boa tarde e sejam bem-vindas à nossa cozinha. Obrigada, que prazer. Juliana, duas brasileiras de sucesso e honra que eu tenho em receber vocês com essa receita linda. É um prazer, um prazer estar aqui com você. O prazer é tudo meu. Agora, eu vou querer saber tudo. Eu vou querer saber a história de vocês, o que tem de vocês, mas agora eu gostaria de saber que ingredientes levam essa receita. Bom, nós vamos fazer o empratamento de uma entrada, que é de gambas com espumas de parmesão. Temos aqui as gambas ainda cruas, né? Sim, sim, toda preparadinha já, a espuma já está no sifão e é uma entrada super simples de ser feita e, ao mesmo tempo, é super elegante. Eu estou vendo aqui com os frutos vermelhos, né? Sim, sim, uma recepção para receber amigos, sabe, para receber gente em casa, acho maravilhoso, acho super chique. Ao mesmo tempo que é simples, é chique. Temos coco, frutos vermelhos. Sim, 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 nós trouxemos algumas variações por empratamento, que você pode empratar com amêndoas torradas, um coco, frutos vermelhos com rúcula, alguns rebentos. As amêndoas, menina. Sim, para dar uma crocante. Já veio um chefe aqui, resolveu torrar as amêndoas na hora, e eu fui pegar uma, coloquei na boca, queimei. Nossa, a gente já deixou tudo preparadinho para não ter esse tipo de problema, né? Sim. A culpa foi aqui da pessoa. Então, os ingredientes são super fáceis de encontrar. Super fáceis de encontrar, sem mistério. E quem não tiver sifão, tem dicas para gente. É, tem uma outra forma, sim. A gente pode usar, por exemplo, em vez do sifão, pode usar a batedeira, montar a nata e depois colocar o queijo também. Ah, eu acho que é super simples. Boa. Então, sim, vai. Podemos começar no próximo bloco a receita? Claro, perfeito. Demora mais um tempinho? Não, ela é rapidinha. Dá tempo? É rapidinha, é perfeito. E aí, depois vocês vão contando como é, porque eu já sei que tem uma história entre vocês duas, como é que vocês se conheceram. Tem uma história. Sim. Você já está há um ano e meio aqui. Estou há um ano e meio. E a Ju já está há cinco anos. É professora da CPP, onde eu fiz pastelaria. Achei o máximo saber isso. E foi lá onde tudo começou. Sim, foi lá onde, exatamente. Depois eu quero saber a história. E essa receita foi criada por vocês duas? Sim. Que é uma das coisas que a gente serve nos coquetéis volantes da Dharma, né? Que é a empresa de vocês de catering. Sim, sim. Escolhemos essas por ser mais simples de execução. E as duas ainda tem uma empresa de catering chiquérrima, que é incorporativa. Sim. Ou também pode se contratar o nosso serviço para ir para casa. Sim, claro. Jantar de amigos, sim, claro. Qualquer evento, aniversário. Já estou pensando. Qual é o nome? Dharma. Dharma, cozinha afetiva. Dharma tem algum significado? Tem. Tem. Dharma significa essência, sua missão. Ou seja, tua missão é tua Dharma. Você é o que tem que ser. E nós temos que ser cozinheiras. Desde a nossa essência. É a nossa essência. Então, a nossa essência é essa comida afetiva. Essa cozinha afetiva. E a gente colocar um pouco da nossa personalidade. Cozinha afetiva. Ou seja, é cozinhar com amor. Com certeza. Com amor. Tudo que é feito com amor. Com certeza dá certo. Dá certo. E quando não dá certo, a gente dá um jeitinho, né? Dharma vira para lá, vira para cá, um jogo de cintura. Mas é com amor, então tem sempre o plano B. É mais fácil. Ai, que legal. Quanto tempo existe a Dharma? A Dharma. A Dharma. É, a gente não falar nenhum, né? Só Dharma. Dharma. Olha, não tem muito tempo. É super recente. Tem o que é, Ju? Quatro meses. Quatro meses, é. Ai, que bom. Então a gente vai falar sobre isso. Já fizemos alguns eventos. Sim, está super dando certo. E a gente... A gente clicou. E quando clicou, começamos. E quando contrato um serviço para vocês em casa? O mínimo de quantas pessoas? Mínimo 15. Ah, eu não posso fazer um jantarzinho para o meu marido quando ele voltar. Pode. A gente faz um especial. Um especial, tá bom. Que é mínimo 15, máxima? Máximo 30, 40 pessoas. Isso para casa. Para casa. Para casa. Eventos já é mais. E vai com tudo. Eventos, 200, 300 pessoas. É, a gente leva tudo. Toalha de mesa, guardanapo. Vai com tudo. Tudo. Só contrata, a gente fecha o menu. Que maravilha. E o menu não é fixo. Então a gente consegue dar as opções e consegue dar esse lado mais sofisticado do que a pessoa quer. Porque é um catering diferencial justamente por causa disso. A pessoa consegue contratar e fazer realmente o que ela quer, mostrar para os convidados. Mostrar esse lado mais sofisticado. Almoço, lanche, jantar, brunch. Brunch e tudo. Também. Festa de criança? Também. Também. A gente não fez nenhuma, mas sim. Já estou pensando. Já estou aqui machucando a Isabela. Ótimo. Que bacana. Olha, eu vou começar a fazer minha receitinha de desodorizante. E depois eu volto para a gente começar a cozinhar. Vocês me contarem mais coisinhas. E eu estou curiosa mesmo para saber como é que vocês se conheceram. Sim. Claro. Tá bom. Obrigada. Até já. Tchau. Vamos para o ateliê agora? Estou doida para ensinar para vocês como é que faz essa receita. Porque é tão fácil. Menina, eu faço assim. Eu uso desodorizante normal. Não tem problema nenhum com isso. Mas, de vez em quando, eu gosto de dar uma quebra e usar um desodorizante mais natural. É como um shampoo. Dizem que, de vez em quando, é bom a gente mudar um pouco. Desodorizante, a mesma coisa. Então, eu trouxe para vocês duas receitas que são super bacanas. Uma é em creme, outra é em spray. No mês de dezembro, a gente andou fazendo aqui umas coisinhas para prendas, né? Com lacinhos. E esse desodorizante também serve como uma prenda. É só você colocar naqueles saquinhos bonitos que a gente aprendeu. Dá um pulinho no nosso canal, ou no YouTube, ou no nosso Instagram. Lá tem todas as dicas de como fazer embrulhos. E aí você faz um embrulho bonitinho. E pronto, tem aí uma prenda linda, cheirosa, natural, para você dar para uma amiga ou para uma amiga. O que você acha? Primeira coisa, vou fazer o de creme. Um pote pequenininho. Pode até ser menor do que esse daqui. A tampa, como eu vou usar em casa, e vai durar pouco tempo, é de cortiça. Mas, às vezes, é melhor aquelas que acham bem herméticas. Vou fazer uma misturinha aqui. E eu tenho quatro colheres de óleo de coco. Aquele cheirinho bom, né? Já vou colocar nesse copo, para a gente misturar. E vou usar duas colheres de chá de bicarbonato de sódio. Que é o que vai nos ajudar a limpar as axilas. Misturo agora bem. E vou pegando os pauzinhos de bambu do meu faqueiro. E é um problema sério, porque daqui a pouco o faqueiro vai ficar sem aqueles pauzinhos de bambu. Só quero ver. Misturo bem. E agora, coloco um óleo essencial. Cada óleo essencial tem a sua função. Por exemplo, se você é uma pessoa que acorda já com preguiça, é difícil de acordar mesmo a séria, sabe? Sair de casa. Lavanda esquece. Lavanda é para relaxar. Se você gosta de um cheirinho mais doce, você pode colocar uma rosa. Bergamota também fica bem. Hoje, eu escolhi alecrim. Alecrim combina com tudo. Então, eu vou colocar só cinco gotinhas. Duas gotinhas, desculpa. Cinco gotinhas no próximo. Começamos o ano. Já consigo com as falhas. Vamos lá. Uma. Duas. Continuando. Continuo misturando bem. Continuo misturando bem. Olha, eu vou falar para vocês. Esse desodorizante é bom. Essa quantidade daqui... Deixa eu mostrar aqui para o Davi. Parece pouca, né? É o suficiente para render um mês e meio. Vocês acreditam? Mistura assim. Agora, tenho a opção de colocar ele no pote ou no spray. Talvez a gente coloque tudo no spray, né? Porque aí é uma opção para quem viaja. O que vocês acham? Eu tenho aqui três dozeadores. Acho que a gente coloca tudo no spray. O que talvez seja melhor? Deixa eu ver. Fica, fica, fica. Tem que ser com funil, menino. Porque a vista já não está boa. Pronto. Aqui. E esse desodorizante? Para que mais serve? Adivinha. Se você segue o Tudo a V desde o início, você vai lembrar que eu fiz, eu acho que foi na segunda semana, por aí, um desodorizante para lençol. Lembra? Ele também serve. Você também pode colocar um pouquinho dentro do armário. Na casa de banho, você pega o rolo de papel higiênico. Na parte interior do rolo, dá uma pulverizada só. Só isso. E já é o suficiente. Na hora que vai rolando, rodando, o papel vai soltando cheirinho. Mas, na verdade, a função mesmo é para as axilas. Pode colocar no pé também. Se você tiver aquele probleminha. Hum, que cheirinho bom. Deixa eu ver como é que está. Hum, cheirinho de alecrim. Bom. Essa daqui é a primeira dica. Levei. Meia chá, Vina. Quatro colheres de óleo de coco. Já estou me confundindo com o desodorante. Quatro colheres de óleo de coco. Duas colheres de chá, tipo carbonato de sódio. Duas gotinhas de óleo essencial de alecrim. Mas, eu tenho aqui o de rosa. Que a gente também poderia colocar numa boa. Vou usar no segundo. Que é tranquilíssimo. Na semana que vem, a gente vai falar sobre óleos essenciais. E você vai entender a importância da gente conjugar esses óleos na nossa pele. Com alguns problemas de saúde que a gente possa ter. E principalmente com cheiros. Os cheiros podem ser amenizados com esses óleos, sabia? A canela ajuda em casa. O alecrim ajuda no corpo. É uma maneira de você evitar determinados produtos químicos, agredientes químicos, principalmente o alumínio, no teu organismo, na tua pele. Se você tem alergia aos desodorizantes, um produto desses é maravilhoso. Aqui tem 80 ml. Dá pra você colocar na tua necessaire, viajar, numa boa. O restinho, eu vou colocar aqui no pote. Porque eu sei que depois que terminar o programa, com certeza, alguém vai chegar aqui e vai falar Ai, Paula, deixa eu levar pra casa. Então, é melhor deixar preparada. Como é que você faz pra você usar quando tá no pote? Usa com um pouquinho de algodão. Molha, um disco de algodão. Então, empapa bem. Aí passa nas axilas. E já tá. Facinho. Olha só que delícia. Hum, cheirinho de alecrim acalma. Mas ao mesmo tempo revigora. Tem aqui. Dois formatos do mesmo desodorizante. Pra você usar em casa. Daqui a pouco eu vou te ensinar a fazer outro tipo de desodorizante com leite de magnésio. Tem aí em casa? Então, olha, nós vamos pro intervalo, mas já vai separando leite de magnésio, água filtrada. E se você tiver algum óleo essencial, também separa. Separa tudo no cantinho. Que aí vamos nós duas, nós dois, fazendo o desodorizante. O que você acha? Daqui a pouco eu volto pra começar a preparar com aquelas duas chefes maravilhosas. As gambas com espuma de parmesão e a nossa entrevista com o Marcelo Antoni. Até já. Construímos, remodelamos e transformamos o seu espaço. Criando harmonia, coerência, luz e até mesmo felicidade. Somos Oficina dos Sonhos. Seu sonho, a nossa construção. Visite o nosso site. Eu, desde muito nova, sempre fui apaixonada por tecidos africanos. Quero ir buscar às minhas raízes e trazer o que é que há de bom em África. Neste caso, no meu país, em São Tomé e Príncipe, onde também vou buscar tecidos, as pessoas estão muito encantadas por este estilo africano, mas com um toque europeu. Várias figuras públicas dão a cara pela marca, gostam da marca, vestem. Para qualquer cor, qualquer mulher, qualquer homem, qualquer criança, um tecido africano adaptado ao seu estilo, fica sempre bem. Afro Notícias, às 8h30, na Coriacos TV. Eu não sei. Você que tem mais filhos com mais crescidos. Eu não sei. A minha está quase por dois anos. A minha só faz assim ainda. É você que tem que me ensinar. Voltamos para a cozinha e agora a Carol e a Ju vão ensinar aqui essa receita que eu estou com uma curiosidade. Gambas com espuma de parmesão. Ai, gente. E é super fácil essa espuma. É super fácil, né? Primeiro passo. Tá. Então a gente vai precisar de natas, leite. Natas frias ou... Natas frias, natas de montar. Tem que ter gordura. O parmesão e um bocadinho de goma xantana. Que é o segredo. Menina, aí você já me pegou. Não, mas é fácil. Já encontramos todos os mercados. Exatamente. Eu nem claro como isso. Todos os mercados já tem, sim. Qual prateleira? Prateleira das coisas sem glúten. Porque é usado para fazer os pães sem glúten. Então já tem agora em todos os lugares. Goma xantana. Goma xantana. É, não tem como fugir. Isso parece daqueles nomes todos orientais. Não, mas ele é bom. Ele é um produto de... É um hidrato de carbono de um processo fermentativo de bactérias. Então ele faz bem. Então não tem problema. Ele serve para dar uma textura como um funcionante. Isso. Olha só a lição que a gente está tendo aqui hoje. Maravilha. E para as gambas a gente vai usar o limão, sal e pimenta. O alho só vai saltear ela normalmente. O alho você ainda vai tirar... Não, ele pode ser assim mesmo. Porque ela está amassado. É mesmo fácil. É mesmo fácil. A Ju vai começar agora, vai fazer essa espuma, porque requer um pouquinho mais de tempo. Tem que ficar um pouco refrigerada. Ok. É o que demora mais. A gente já fez, já deixou também uma infusãozinha já pronta. E a gente precisa ou do sifão mesmo, né? Ou aquela forma que perguntaste da questão para fazer em casa. Ou seja, uma batedeira, monta as natas e depois mistura. Tá. Então eu só vou pegar num tacho mesmo, aqui, adicionar o leite. Você quer que eu já liguei aqui para você? Sim. Por favor. Qual temperatura? A gente pode deixar no médio, no 5. Já está em casa. Já ligou a placa, já está em casa. E vamos... Já sabe que vai voltar mais vezes, fazer o quê? Colocar o queijo. Tá? Aqui a gente só dá uma mexidinha. E deixa ele quieto e espera. Quando levantar a fervura, eu desligo e tapo. Vou deixar infusionar ele por 15 a 20 minutos. Tá. Ok? Você quer colocar aqui o fuê? Junto. Você vai ter que mexer de novo, né? Bem. Só depois. Então ele vai ficar aqui infusionando. A gente tem que usar os nossos serviços todos de cozinha. Tem que ser. Eu não tinha nem visto o que era para colocar o fuê. Então aqui ele vai ficar infusionando. Como essa vai ficar pronta? A gente já viu que tem bastante gente para comer a espuma, né? Você já sentiu, né? Já. São três meninos aqui. Uma galera. Mais uns da Regi. Mas esses três meninos comem por três cada um. Ah, então não. Vai ter bastante espuma de parmesão. A gente já trouxe também ela infusionada, que a gente estava a preparar ela antes aqui. Ah, é? Posso mostrar? Pode. Olha que legal. Então sai toda a gordura do queijo. Sobe. E ela sobe, que é o que vai saborizar a nossa espuma. Tem que baixar mais. Ah, mais ou menos. Samba, samba, samba. E agora, então depois que ele estiver aqui infusionado, a gente só vai passar ele na peneira, no passador, para tirar algum granulo de queijo que ficar, né? Ficar veludada, né? Sim, para ela ficar veludada. Aqui, essa mistura, depois a gente só vai juntar as natas, né? Pode usar também no tacho mesmo, depois que arrefecer não tem problema. E a goma xantana. Chiquérrima. Colocamos a goma xantana, né? Foi de novo. A gente mistura um bocadinho aqui, só. Nessa hora, se a gente quiser saborizar mais, colocar um sal, uma pimenta, é a gosto, tá? Eu costumo fazer ela mesmo mais suave, para a gente poder usar com várias coisas, principalmente nos coquetéis. Depois, no caso, como a gente vai usar o sifão, que é a forma que vai introduzir o ar, né? Então, a gente só coloca ele aqui no sifão. Tem um funil? Segura aqui. Hoje em dia, também, o sifão é fácil de se comprar em qualquer loja de produtos de cozinha. E as cargas também, também é muito fácil. É. É só você ir aqui em Lisboa, é só ir na Rua da Madalena, tem várias lojas assim. Então, me conta. Isso agora vai para o frigorífico? Vai para o frigorífico. Eu só vou adicionar a carga e vai para o frigorífico. No frigorífico, a gente deixa ele descansando lá duas horas e tá pronto. E se fosse na batedeira? Na batedeira, a gente montaria a nata e faria a infusão do leite com queijo. A gente pode diminuir a quantidade de leite pela metade, 50%. A consistência fica mesmo? Fica. Ah, que legal. Porque a goma xantana vai ajudar a dar essa textura. Ah, tá bom. Então, só que assim, se a gente não for usar o sifão, eu tenho que bater a goma xantana um pouquinho com a varinha mágica ou ela com a nata mesmo na batedeira. Ok. Tá? Mas é sem segredo, super fácil e consegue montar vários tipos de entrada. O cheirinho daqui tá bom. Agora, vocês se conheceram na CPP? Foi. Sim, eu fui fazer um curso de... Deixa aí, menina, depois eu logo ali. A gente convida a pessoa pra vir na nossa cozinha e ela vai lavar a louça. Eu que lavo depois. Não, deixa a gente lavar. Então, eu fui fazer um curso de gastronomia molecular e ela era minha professora. Olha que legal. Foi uma loucura. E a gente se conheceu assim e clicou. A gente queria fazer a mesma coisa quando bate-bate, exatamente. E além de tudo, viramos grandes amigos. Grandes amigos. Começamos a discutir os projetos que a gente queria. Eu, apesar de gostar muito de dar aula, eu queria pegar pra essa parte de catering. A Carol também queria mais voltar pra essa parte da cozinha. Quando a gente testou fazer eventos juntos, clicou. Deu um match. Tudo muito certo. Deu um match total. Até questões, assim. Ela é muito organizada. E eu também, na questão de ficar organizando tudo. Então, a gente leva tudo pronto. Nunca falta nada. Na questão de estar tudo sempre link. Então, não tem pra levar nenhum. Não tem desespero. Sim. Sempre fluendo. E aí foi? Há cinco meses, né? Já tem cinco meses. Cinco meses. Ainda é bebê. E tá dando super certo. Sim, super. Super. E aí, menina. Isso aqui é. E agora? Agora a gente vai... E agora, se você me desse permissão... Abusada aqui da pessoa. Se você me autorizar, eu ia pra sala conversar com teu marido. Não, não. Mas só se você deixar. Claro, pode ir. É? Então tá bom. Então eu vou conversar lá com teu marido. Já volto. Pra você terminar de ensinar a receita. Vai sim. Até já. E com autorização, que eu já sei que quem manda é ela. Já liberou. Liberou. Obrigada. Seja bem-vindo à nossa sala. É um prazer... Olá, todo mundo. É um prazer te receber no nosso programa. Eu como fã, né? Principalmente, né? Eu sou noveleira assumida. Nossa, eu descobri que em Portugal todos são. É verdade. Eu voltei pro Brasil com 18 anos de idade. E me tornei noveleira assumida mesmo. E até hoje. É uma cultura do nosso país. É verdade. Todo mundo acompanha a novela. Adora acompanhar a vida ali. É muito assim, né? E você é referência. Marcela, um ano e meio aqui. Sim, mais um pouquinho. Um ano e sete, oito meses já. É. E tá gostoso, né? Nossa, eu adoro. Eu adoro, pá. Eu não, pá. Agora, me senta em casa aqui. É? Portugal é um país muito acolhedor, né? Sempre foi. O que te trouxe pra cá foi primeiro o convite da TVI pra fazer uma novela. Sim, é. As coisas que acontecem na vida da gente, né? Nada acontece por aqui. Eu tinha acabado de fazer uma série no Rio, uma Malhação Viva a Diferença, que inclusive ganhou o prêmio do Emmy Internacional. E ao término dela, eu tava pronto pra fazer uma remontagem de uma peça que era a vida do Charles Chaplin, que eu tinha feito com o Jabba, o Homem de Melo, marido da Cláudia Raia. Eu ia, fiquei em cartaz um longo tempo, estávamos pensando em voltar de novo em cartaz quando surgiu esse convite pra fazer uma novela em Portugal pela TVI, uma novela chamada Valor da Vida. E aí, nossa, eu já tava com foco, já tava pensando em sair do país já há um tempo, mas tava focando um pouquinho pros Estados Unidos. Nunca imaginei que pudesse vir pra cá. Você já reparou que o Brasil vai pros Estados Unidos ou vai pra Portugal? Ah, com certeza, porque os Estados Unidos é onde vai todo mundo, né? Literalmente pra Disneyland. Miami, né? E Portugal, exatamente. E Portugal é um país irmão, né? Você já tinha estado aqui antes? Sim, sim, já tinha estado aqui antes. Isso é engraçado, tinha estado há dois anos antes de vir pra cá com a minha família com esse convite. E eu falei até com a Carol, falei assim, poxa, imagina se a gente morasse aqui numa brincadeira. Não, só de poder dar as palavras? Falamos só por falar. E aí, enfim, pronto. Pronto, né? Então surgiu o convite. Já tá pegando. Já tá pegando. Então surgiu o convite, eu apresentei esse convite pra Carol, comuniquei a minha família, todos ficaram muito animados, viemos todos, matriculei todo mundo na escola e ao final da novela, lógico que o meu termômetro era a minha família. Principalmente meus filhos, lógico. E eles não quiseram voltar. Então, se ele quisesse voltar, eu teria voltado, com certeza. Mas e você, você tava torcendo pra qual a decisão? Eu tava torcendo, cara, assim, muito difícil. Por mim, por mim, eu não sei, talvez eu voltasse, mas como eu tenho cinco filhos, entendeu? Então, é... O carro é grande, né? Então, numa fase de idade, de educação mesmo, onde tem que ter um ensino bom, enfim, custo... Enfim, eu achei melhor trazê-los pra cá, pra ver na carinha deles, se eles iam ficar adaptados. E, pela minha surpresa, agradável, eles gostaram muito, não querem voltar, estão super adaptados e... A vida segue aqui, com certeza. E você, já tá... Já entranhou em Portugal? Já, já entranhei. É claro que a gente não vai sair falando português com sotaque lusitano, claro, pá. Nossa, você fala melhor do que eu, que tua atriz ia ter aqui. Não, sinceramente. Mas... Mas, enfim... É, se adapta, né? Até porque tem muito brasileiro aqui. Enfim, são... Claro que a cultura é diferente, os costumes são diferentes, mas, no fundo, a língua é a mesma. O entendimento é muito mais direto e fácil, né? Do que estar numa Holanda, na Áustria, em Paris, ou qualquer coisa. O povo português é mais caloroso do que outras nacionalidades europeias. Sim, sabem, sabem... É, com certeza. Tem essa abertura que, pra nós, brasileiros, é muito mais fácil. Exatamente. De Portugal, qual é a região que te apaixonou, assim, na primeira vista? Ah, é difícil. Tirando Cascais, vai. Não vale. É difícil. Não vale falar Cascais. Moro em Cascais, mas é difícil. Nossa, eu não tenho como citar um... Eu fui desde Monsarais ao Porto, a Guimarães, onde eu fiquei gravando a novela. É uma cidade belíssima, Guimarães, meu Deus do céu. Com uma história maravilhosa. Enfim, o Alentejo todo, Braga, Coimbra, é uma coisa que dá pra se conhecer. E eu brinco aqui, eu brinco, né? Que Portugal é pequeno, mas é grande. É verdade. Porque, poxa, a gente tá sempre tendo novas descobertas e descobertas agradáveis, né? Eu tava seguindo o teu Instagram semana passada e vi que você teve em Nazaré. Sim, eu adoro. Volto e meio, eu podendo, eu vou... São lugares que eu sempre... Eu tô sempre recebendo em casa alguns parentes, alguns amigos que estão de passagem por Portugal e nunca vieram a Portugal. E eu, de primeira, são lugares que eu sempre levo. É Cabo da Roca, é Nazaré, é Fátima, Óbidos, Coimbra. É verdade. Podendo ir ao Porto, eu vou. Óbidos tem o chocolate, Porto tem a francesinha. Eu só sei falar de comida. E no verão, se for no verão, ao Algarve. É o Algarve. Tem o peixe do Algarve, a gente pode dizer isso. Tem a chadinha do Algarve. Nossa, a mãe fala que uma gastronomia é uma loucura. Tem aqui na cozinha, a vizinha que tá aqui na cozinha preparando. Eu sei disso. E essa mistura Brasil-Portugal, em vários sentidos, mas na culinária principalmente, uou, nossa. É incrível. Você já engordou, Marcelo? Conta pra gente. Não, eu tenho, graças a Deus, eu não tenho esse problema com o balanço. Não. Graças a Deus. Olha que sorte a tua, porque os doces portugueses, os doces brasileiros não ficam atrás, né? Mas você sabe que eu adoro, eu adoro comer, claro, bastante. Mas eu adoro também ficar, jejuar um pouquinho. Eu gosto da limpeza do meu corpo, sabe? Essa coisa de não comer muito a partir de determinado horário, que você fica cheio, né? Sim. Sabe, eu gosto de comer na parte da manhã, né? Como é que dizem? Comer como um rei, almoçar como um príncipe e jantar como um mendigo, né? Eu acho que é uma regra muito legal. Você pode tomar um pequeno almoço com ovos moles, doces como um de quase, né? Pode ser, pode ser. E uma supinha à noite. Pode tudo, nossa senhora. Tem uma variedade de sabores e... É mágico. Até pela proximidade, por exemplo, do Marrocos, aqui ao lado, né? Você tem os temperos aqui com muita facilidade, né? Tem um mundo pra se descobrir. Tem uma infinita possibilidade de temperos e sabores. Daqui a pouco você vira chefe igual a tua esposa. Olha, eu só de acompanhar e comer, eu acabo aprendendo alguma coisa assim, com certeza. Não sei se pra ir... Como tem ela, eu deixo ela... Você é a cobaia, né? Eu sou a cobaia, graças a Deus. É que é igual lá em casa. Novelas, tem alguma vindo por aí? Não, por enquanto não. Não? Eu acho que novela... Claro, eu vou ser ator até morrer. Claro. Sempre que surgir um convite assim, interessante... E nós queremos isso. Sempre tendo um convite interessante, a gente tá sempre analisando e se encaixar todas as coisas, a gente tá fazendo o trabalho, mas a princípio não. A princípio eu tô vivendo a vida aqui calmamente com a minha família, procurando ao máximo de adaptação dos meus filhos, da minha mulher, minha adaptação mesmo, no cotidiano do... No dia a dia, né, da gente, levar a criança, eu adoro levar o meu filho ao colégio, buscar do colégio, ir ao mercado, eu vou muito ao mercado, eu tenho a mulher chefe, né? Eu vou praticamente duas vezes ao mercado aqui. Aqui é diferente, né? Com certeza não te reconhecem como te reconhecem no Brasil, mas te reconhecem. Reconhecem. Reconhecimento, abordagem que é diferente. Eu ia te perguntar. Porque, assim... Eu sou mais tímida. O que eu sinto é uma diferença legal, assim, é que o brasileiro sempre dá a entender que conhece no ato, assim, não tem uma coisa, né? Não tem uma introdução. O português aumenta em 40, 50% em Portugal, porque se eu for pegar um táxi, um Uber ou qualquer coisa assim, eu introduzo uma conversa, no final da conversa, quando eu vou dar o tchau, que ele fala assim, adoro muito suas novelas. Ou seja, a pessoa já me conhecia desde o início, mas não precisou fazer aquele elarge, né? Ficou... Ficou aquela cerimônia. E quando te reconhecem, falam de alguma novela, assim, lembram de algum personagem? Só abrindo um parênteses, os portugueses, claro, me conhecem bastante, mas é impressionante o número dos africanos que me conhecem. Os angolanos, principalmente. Angolano, cabo-verdiano, moçambicano. É impressionante a idolatria. Esses são mais expansivos que o português. Esses são quase próximos aos brasileiros de conhecer. Eu sei, o africano é bem quente, bem... Abrem a porta rápido de casa. Mas tem um ponto aí que é essencial, acho que é a essência da coisa. É com muito amor e carinho, entendeu? Sim. Então, abordagem, assim, de lembrança, saber que eu entrei na casa das pessoas, enfim, sempre estava ali. A maioria, acho que 90% dos portugueses falam, sempre assistiram novelas, até porque só tinha RTP e mais uma outra emissora, talvez, e todos invariavelmente falam, eu tinha minha avó e minha tia, eu tinha que ficar assistindo as novelas. Então, eles acabavam assistindo as novelas e conhecendo. Antes, não tinha as operadoras a cabo, então a gente não podia puxar para trás. Estou falando isso nos anos 90, que é quando eu morei aqui pela primeira vez. Então, a gente via as novelas, você aparecia e os intervalos eram enormes. Mas podia voltar a qualquer momento e não tinha repeteco. Sim, quem viu, viu. Quem não viu. Ficávamos todos no seu pavê, adorando as novelas, aí apareceu você e os outros atores. Muito engraçado. Mas algum papel que o português lembra mais de você? Ou é no genérico mesmo? É no genérico mesmo. Talvez... A última novela? Não, talvez as novelas mais de época e talvez as que mais marcaram, né? Que foi a minha estreia no Rei do Gado, as novelas do Benedito, né? Rui Barbosa, que eu fiz Terra Nostra e Rei do Gado, onde ambas abordavam a imigração dos italianos no Brasil. Novela de época, né? Isso, são as que mais marcam. As que mais marcam, é verdade. São os verdadeiros folhetinhos, né? Que bacana. Fico muito feliz de você estar aqui com a tua família. Como também. A tua mulher é maravilhosa. É o doce que você aproveite muito Portugal. É uma terra que me abriu os braços quando eu tinha 12 anos de idade. E aqui estou eu. E que ela também continue abrindo os braços pra você. A carinha em você e a tua família. Muito obrigada. Muito obrigada. Por você ter vindo ao todo aberto, tá bom? Obrigada. Obrigada a você. Voltamos daqui a pouquinho. Vou te ensinar a fazer outra receita de desodorizante. Desodorizante e a Carol e a Ju vão terminar de fazer essa receita maravilhosa. Até já. A nossa empresa está no mercado há mais de 30 anos. É uma empresa que fornece todo o tipo de material de construção civil. Como areias, brita, tijolos, ferro, telhas, ferramentas, consumíveis e muitos outros. Para além disso, possuímos um serviço de drogaria. Isto é um negócio familiar que começou por um pai e hoje é gerido por uma filha. Tenho uma equipa excelente, formada desde há mais de 20 anos. Prestamos um bom serviço aos nossos clientes, empresários e construção civil da região. Visite-nos. Recebe e mate ao vosso dispor. Isto é o povo a falar. De segunda à quinta-feira, às 22h30, na Curiacos TV. O programa está bom hoje, hein? Só surpresas boas. Vamos a mais um desodorizante. Este daqui é super fácil. Olha só. Um quarto de água filtrada. Ou água de garrafa, né? E agora, meia chávena do leite de magnésia que eu falei para você pegar lá em casa. Aí em casa. Com certeza na casa de banho, onde estão os medicamentos, né? Naquele armário. Está difícil abrir essas embalagens. Vai ter que vir alguém aqui abrir, ou não? Não precisa de ajuda. Está no bloco. Meia chávena, lá vamos nós. Olha, qual é uma embalagem? E agora dou uma misturadinha na água com o leite de magnésia. Esses desodorizantes são excelentes para você que tem alergia a químicos, ao alumínio principalmente. Está vendo como é que é rápido fazer? Este daqui rende mais. Este já dá para toda a família. Colocam para o maridão, ou para as crianças. Como rende muito, você pode fazer o seguinte. Você pode dividir em, por exemplo, duas tacinhas dessas daqui, né? E em cada uma você coloca uma essência. No caso, para deixar bem simples para você, eu só vou usar uma essência, que é a de rosa. A rosa é maravilhosa. A rosa hidrata, limpa, desintoxica e deixa aquele cheirinho gostoso que a gente já sabe. E são cinco gotinhas. Você sabe que eu tenho que contar direitinho e bem devagar, porque teve um programa que eu fui colocar três gotinhas e saíram seis. Então, agora eu estou vacinada. Misturo bem. A receita completa você já pode ver no nosso Instagram. Lá, você também pode mandar mensagem para a gente. Você gosta de cozinhar? Tem aquela receita gostosa que você diz, Paula, sempre que eu faço essa receita em casa, é um sucesso na família. A vizinhança até bate na porta, menina. Então, é essa receita que a gente gostaria que você viesse partilhar conosco na nossa cozinha. Ah, não, Paula, eu faço artesanato. Gosto de fazer capa de livro, necessário, decoração, coisinhas assim como eu acabei de fazer, sabe? Maquilhagem, você sabe fazer? Maquilhagem caseira? É porque tem um jeito de fazer batom. Já me falaram que tem um jeito bem bacana de fazer batom, bem caseiro. Você sabe fazer? Manda mensagem para a gente. Nosso ateliê está aberto para você vir aqui e ensinar os teus dotes. E agora, vou colocar um pouquinho no nosso spray. Vai sobrar. Entre aspas, para que daqui a pouco, quando terminar, os meninos vão chegar aqui e também vão querer levar o desodorizante para casa. Pronto. E está aqui. Dou uma mexidinha. Esse sim, mesmo só com a função de desodorizante para as axilas. Nada de colocar no lençol. Nem no papel higiênico, nem nada disso. Você também pode entrar em contato conosco pelo nosso meio. Programa arroba tudavertv.com Manda uma mensagem para a gente, conta a sua história, o que você faz, cozinha, dá aulas de ginástica, pilates, faz fisioterapia, partilha conosco, o que você quiser. E aí, nós podemos demorar um pouquinho só, mas sempre respondemos com muito carinho a todas as vossas mensagens. Está aqui os nossos desodorantes, esse daqui com leite de magnésia, essência de rosa e água. O primeiro que eu fiz foi com óleo de coco, bicarbonato de sódio e óleo essencial de alecrim. Super fácil, super rápido, saudável, caseiro e dura, menina. Ah, se dura. E agora, vou para a cozinha terminar de fazer essa receitinha que eu estou doida para se perguntar. Não almocei ainda, né? Vamos a isso? E saber um pouquinho mais da história da Carol e da Ju. Estou curiosa, sabia? Opa! Bom, fui autorizada, entrevistei, voltei. Deu tudo certo, deu tudo certo, menina. Deu tudo certo, já vi que ele é tua cobaia. E ele é simpático? É bem simpático. Muito simpático, bem falante e gosta de Portugal. Adora, eu também. Vocês todos, né? Todos, todos. Próximo passo. A gente vai começar temperando as gambas. Nós temos mais ou menos umas 500 gramas de gambas. Com o sumo de um limão. Sal e pimenta. Esse é pimenta do reino branca. Não tem problema. Está funcionando? Pode ser preto ou a branca. Pode ser preto. Olha, assim. Eu, particularmente, gosto de muita pimenta, adoro. Nós somos duas. Deixa eu deixar aqui ligadinho. Ok, médio, alto. Sim, a gente deixa o tempero. Prontinho. Posso deixar ele marinando com antecedência? Pode também. Sim. Eu não gosto muito de colocar sal e deixar marinando, assim, principalmente peixe, né? Ok. Frutos do mar. Também ele pode botar água, assim, no limão. Mas uns 10, 15 minutinhos, não tem problema, assim. Tá. Daí a gente vai passar por um fiozinho de azeite na frigideira. Vou me ajudar. Acho que ela já está um pouquinho. Já está? Já tinha, já um pouquinho. Sim, ela aquece rápido. Tá bom assim? Tá. Obrigada. Vocês viram que ela só amassou o alho, ela não tirou a casca. Sim, é, não tem necessidade. Ou seja, mais rápido do possível. Sim. Agora já vamos esperar. Catarina, aumenta o sol. Vamos dançar? Não, você tem que ensinar a fazer como é que é. Não, é assim, ó. Prendi com meus filhos. Ah, é duas. Dental floss. Menina, eu já... Mas agora para mim. Agora para você fazer, vai. Um. Não, você vai para cá e... Pum. Pum. Quer dançar ser vienas, a gente dança. Mas tu não está dançando. Ainda tem um pouco comigo. Acho que ele desligou aqui, gente. Essa frigideira é tua, minha? Erro, erro, erro. Daqui. Erro, erro, erro. Pronto, agora já... Pode deixar no oito. Até a frigideira falar assim, oi Paula, é menos? Menos. Baixa a boa, Ana Paula. Agora foi. Agora foi. Mas ainda está frio. Já, já, já. Aqui, essa eu coloquei no oito. E vocês... Quais são os vossos planos agora? Como... Como é que é o nome? Dharma. Dharma, que lindo. Que lindo. Quais são os planos? Continuar atendendo em Lisboa ou é Portugal todo? Mais Cascais e Lisboa. Por enquanto. Por enquanto. A gente pode encontrar os serviços de vocês. Então, nós temos um Instagram, que é atdarmacozinhaefetiva, que tem telefone, tem o nosso e-mail, dá para poder se comunicar diretamente. Por enquanto, estamos aí. Tá, tá quente. Já tá, né? Tá. Então... Olha, você cozinha todos os dias. Quem cozinha em casa? É você? Eu trouxe a minha funcionária comigo lá do Brasil, que já estava com a gente há muitos anos. E ela veio com uma prazeira, a Neide. Queria até mandar um beijinho para ela. Beijinho, Seide. E a Neide cozinha todo dia, né? A gente fez... Ela elaborou um cardápio lá para casa, porque a gente come super saudáveis, as crianças são vegetarianas. Olha que maravilha. Ainda tem isso. Ainda tem isso. A carne é dela com vida. Eu adoro uma carne. E eles não, né? Infelizmente. Não é por não gostar. Aí eles... Opção. É, estão com essa opção. Estão com essa opção. Já estão há dois anos já sendo vegetarianos. Enfim. Mas é bom, é bom. Então a gente acaba comendo menos, carne. Exatamente. Né? Mas enfim... O vegetariano que aceita é peixe? Peixe. Peixe italiano que eles falam. Peixe italiano. Peixe italiano. Peixe italiano. Não, não. Ela dá a boca certo? Tá. Tá assim, ó. Tá esquentando. Ela tá nervosa. Gente, mas não tá nem fritando. Olha aqui. Parece que tá parado. Menina, tá quente. Tá? Tá. O meu é mais rápido. Tu não fala mal do meu patrocínio. Agora tá começando a fazer, ó. Ah, tá vendo? Tá. Tá começando a fazer uma bolinha. Ju, e teus cursos, como é que a gente faz pra se informar, pra te encontrar na CPP? Pode ser mesmo pelo site da CPP ou vem muita gente pedir os cursos no meu Instagram mesmo. Pessoal que eu... Você só tá dando curso na CPP ou faz aulas particulares? Eu faço aulas particulares também. Ai, conta isso. Como é que são essas aulas particulares? Você vai na casa da pessoa? Sim, tem muita gente que me procura querendo aprender a cozinhar, né? Principalmente essa parte mais de restrições alimentares, que é o que eu pego também. Então, como eu estudei essa parte de molecular, a gente pega também muito essa parte de restrição alimentar. Então, muita gente querendo elaborar cardápio, que a nutricionista passa, olha, tem que comer isso, isso, isso. Mas pronto, como que eu vou fazer? Vou ficar comendo todos os dias frango com batata doce? Como é que funciona esses teus workshops? Workshops, é... Geralmente, workshops são em lugares variados. Eu dou em Portugal inteiro, dou no Porto. Ah, tá. Mas quando você vai na casa da pessoa, quando é particular, como é que funciona? Primeira pessoa fala o que ela quer, ou seja, às vezes eu elaboro um plano. Tá vendo como é que você estava falando mal da minha placa, menina? Agora esquentou. Olha aqui, ó, treze, treuze. Ah, a gente errou no número, então. Estava no dez. Elaboro conforme as aulas, um período, por exemplo, ela quer dois, três dias, ela quer uma semana, somente pra aprender a fazer aquele cardápio. Ou ela quer aprender a cozinhar, porque eu pego muita gente que quer aprender a cozinhar, fazer um arroz, né? Fazer alguma proteína. Proteína, sim. Outra coisa que a gente esqueceu de falar é que a gente também faz consultoria. De repente, se você precisa de um personal chefe pra poder fazer todo o seu cardápio, porque eu também sou formada em chefe funcional, eu me formei em Brasil, chefe funcional, e a gente pode elaborar cardápio, se a pessoa quiser ter uma alimentação mais saudável, a Juliana com as restituições alimentares também complementa, né? A gente faz consultoria. A gente também acabou casando um pouco nessa parte, né? Que a Carol, ela come muito saudável e já tem essa gestão em casa. Então, como... Não vai me afastar. Pronto, é, senão vai ficar com cheiro de gambas. Meu vestidinho aqui vai dançar. Eu comecei a mexer com restituições alimentares, tanto pelo trabalho e também porque eu tenho intolerância tanto ao glúten quanto à lactose, então minha dieta é muito restrita. Ai, meu Deus do céu. Sim. Ai, menina. Então, eu tive que acabar adaptando, né? Pra poder. Então, eu ajudo muito. Eu recebo nas aulas muitas mães querendo aprender por causa que os filhos querem comer pão. Então, elas querem fazer o pão deles, pra eles não se sentirem de lado. Mas... Sim. É, minha filha vai no glúten mesmo. Que bom! Por enquanto, no dia que ela quiser ser vegetariana, meu Deus do céu, não sei o que eu faço. Poxa, é meio complicado, sabe? É meio complicado. Mas é bom, porque assim a gente não engorda, né? Não, a filosofia de vida deles é sensacional. É sensacional. Mas tem que ter uma alimentação bem balanceada, né? Porque a partir do produto... Não, coisa assim, é pra não faltar determinados... Sim, a gente tira proteína animal, a gente fica sem os aminoácidos essenciais. Então, a gente tem que ter... E é isso que vocês explicam na consultoria. Também, sim. A gente pega. Tanto na parte mais elaborada, né? Uhum. De... Da elaboração de pratos, mas também dá... A gente também ajuda nesse feedback. Olha que bacana! Uhum. E que a Carol tava falando dos restaurantes em si. Sim. Que a gente faz tanto os restaurantes aqui em Portugal, quanto brasileiros. Essa semana a gente teve uma... Até foi uma ex da aluna minha que procurou a gente pra fazer a consultoria do restaurante dela lá no Brasil, que é em Piauí. Olha que bacana! Gente, que legal! Então, ela veio pra Portugal, teve dois dias de aula e nós ajudamos no menu. Sim. Olha que legal! Muito bacana! E eu também tenho restaurante no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Hamburguer, né? Tem uma hamburgueria. Ou seja, você que é carnívoro... Poxa! Você tem a hamburgueria da Carol. Você vai no Instagram... É, do Yamambo. E você tem aquele hamburguer, sabe? Com queijo derretendo. Eu fui no Instagram. Não, ela posta aquelas fotos e eu fico assim com água na boca. Também adoro o cara. Menina! É muito bom! Eu fui no Instagram e eu pensei, se ela for fazer esse hamburguer, eu não me responsabilizo pelos meus atos. Então, da próxima vez eu venho aqui trazer o hamburguer pra você. E quando eu digo que eu não me responsabilizo pelos meus atos, é que eu não vou deixar nenhum desses meninos comer. O hamburguer é só meu! Ah! Tem que deixar já claro, entendeu? Tem que avisar com antecedência. Pra finalizar. Bom, agora a gente vai fazer o empratamento. Sim. Vou pegar o... Então as gambas já estão. A espuma. O sifão com a espuma, que já tá aqui há um tempo na geladeira. A gente vai fazer dois tipos de empratamento, né? Como ele serve pra entrada. Então aqui, um menorzinho que poderia ser em outro recipiente mais pra um coquetel volante. E o empratamento poderia ser servido no jantar em casa. Tá? Então a nossa espuma, ela fica com uma consistência maravilhosa. Ai, gente, olha! Tá? E ela fica bem estável. Bem firme, tá? Que linda! E agora a gente vai pras finalizações. Olha só! Que coisa mais chique! Ai, eu vou fazer isso lá... A próxima vez que eu for a França visitar o meu marido, eu vou fazer uma entradinha dessas. Ele vai ficar maluco. Ele ama essas coisas. Olha só! As amêndoas torradas. Sim. Vamos fazer duas versões pra gente ver como dá pra finalizar ele. Tanto com coco... Eu tô com 30 segundos! Ai, então vamos lá! Então vamos lá! É rapidinho pra empratar. Coco... Uh, caramba! Umas florzinhas. Isso aí são rebentos de amaranto. Rebentos de amaranto. Ó, rebentos de amaranto. E aceitarem o nosso convite. Foi mesmo um prazer. É um prazer. Voltem com novas receitas. Com certeza! Com certeza! Porque essa receita é lindíssima, super fácil de fazer e meio a dormir. Super! Obrigada! Agora vamos! Foi um prazer! Um prazer! Um sucesso no vosso projeto! Obrigada, sim! Obrigada! E eu vejo vocês amanhã com muita coisa gostosa! Beijo doce e uma boa tarde pra você! Tchau, tchau!